A rola da minha prima Anda muito estompeada Porque não tem um parceiro Vive sempre a saudade Puxada, maiola, pia, 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 pia A rola da minha prima Às vezes anda essa via Puxada A rola da minha prima Já lhe atranjo E o parceiro anda para baixo E passeia todo dia No coleiro A rola da minha prima Já lhe atranjo E o parceiro anda para baixo E passeia todo dia No coleiro Puxa Puxa Adeus Agora já está contente Já vi Tô A rola da minha prima Já lhe atranjo E o parceiro anda Já lhe atranjo A rola da minha prima Já lhe atranjo E o parceiro anda para baixo E a rola da minha prima Às vezes anda essa via A rola da minha prima E o parceiro anda E vai afundar E o藤 A rola da minha prima E o parceiro anda para baixo E a rola da minha prima E o parceiro anda para baixo E o parceiro anda para baixo E para baixo e para cima todo dia no coleiro Na hora da minha fria eu já me rejei no passeio E para baixo e para cima todo dia no coleiro Agora já está contido, já vivi o original A rola da minha fria eu já me rejei no final Já da minha maniola, pia, 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 pia A rola da minha fria eu já me rejei no passeio Agora já está contido, já vivi toda enginada A rola da minha fria eu já me rejei no passeio Já da minha maniola, pia, 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 pia A rola da minha fria eu já me rejei no passeio A rola da minha fria eu já me rejei no passeio Eu e para baixo e para cima todo dia no coleiro A rola da minha fria eu já me rejei no passeio Já da minha maniola, pia, 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 pia Todo dia no coleiro A rola da minha fria eu já me rejei no passeio